Atenções. Em ação de graças a São José, a pedido de graça, a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e São Miguel, o pedido de graça, a Nossa Senhora da Penha, o pedido de graça, a Santo Expedito por graça alcançada, a Santo Expedito, o pedido de graça urgente, a Nossa Senhora desatadora dos nós, o pedido de graça, a São Miguel, o pedido de graça. Pelo aniversário de Jéssica Nascimento Borba, pelo aniversário de Altemiro Siebra de Brito Neto, em ação de graças pelos seis meses de Isaac, em ação de graças aos seis meses de Lívia Maria, a São José, a pedido de graça, a Nossa Senhora da Conceição por um livramento, a São Miguel Arcanjo por um desterro, pela saúde de Neuza Quirino, ao bem-aventurado Charles de Foucault, a pedido de graça, pela recuperação da saúde de Francisco Erick Ferreira da Silva, a Santa Luzia, São Bento e São Miguel, a pedido de graça, a Nossa Senhora do desterro por um desterro, pela saúde de Francine Alves e Rosário Amorim, a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a pedido de graça. Temos falecidos. Almas do Purgatório, Chico do Bispo, ano do seminário, Monsenhor Pedro Rocha de Oliveira, Cícero Elineu do Alves de Oliveira, falecido hoje, Pedro Laurindo Limato, seis meses de falecido, Pedro Barros, três anos de falecido, irmã Dóris, irmã Maria Cielos, padre Abá, padre Pedro Viana, Balbina Viana Raiz, padre Pedro Inácio Rufina, Maria Socorro da Conceição, Raimundo Quirino de Souza, Flaviana Laurindo dos Santos, Francisco Xavier de Melo, Maria de Fátima, Tereza Terezinha Fernandes da Silva, Dom Pedro Casaldáliga, Dom Henrique Soares da Costa, padre José Maria Prado, padre Tribulso Grangeiro, Francisca Maria da Silva, Expedito Leite Araruna, Firmino Leite Araruna, padre Lourenço Vicente Henrique, Monsenhor Antônio Feitosa, Dom Luiz Antônio dos Santos, Raimundo Gonçalves da Costa, pela alma de Monsenhor Adalto, padre Coringa, José Antônio Nascimento, Francisco Juviniano dos Santos, Sebastião José do Nascimento, pela alma de mestre Vigulino da Luz, Almas do Purgatório, Lucineiro Peixoto, Alice Pereira de Brito, José Ferreira Salles, Filomena Ribeiro Ferreira, Vanduim Lacerda de Brito e todas as intenções que trazemos no nosso coração. De pé, iniciemos a nossa santa celebração cantando. De pé, iniciemos a nossa santa celebração cantando. São José, é a nossa santa celebração cantando. São José a Vós, nosso amor, sede, vosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Quis o verbo divino A vos nome de Pai Um glorioso destino Para nós alcançar São José, a voz nosso amor Sede o nosso bom proprietor Aumentai o nosso fervor Vós, Esposo Preclaro Amantíssimo Pai Os cristãos firme amparo Este canto aceitar São José, a voz nosso amor Sede o nosso bom proprietor Aumentai o nosso fervor São José triunfante Daí a glória nossa E pra sempre reinante Do Senhor repousar São José, a voz nosso amor Sede o nosso bom proprietor Aumentai o nosso bom proprietor Aumentai o nosso fervor Aumentai o nosso fervor Aumentai o nosso fervor Santo, Santo, Santo. Assim como era no princípio, como era no princípio, agora e sempre, agora e sempre. Com todos os séculos. Amém. 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 Oração preparatória. Com humildade e respeito a que nos reunimos, ó Divino Jesus, para oferecer-vos as homenagens da nossa devoção ao glorioso Patriarca São José. Vós nos animais a recorrer com toda confiança aos vossos benditos santos, pois que as honras que lhes tributamos se revestem em vossa própria glória. Com justos motivos, portanto, esperamos que seja agradável o tributo cotidiano que vimos prestar ao Esposo Castíssimo de Maria, vossa Mãe Santíssima, e a José, vosso amado Pai Adotivo. Ó Senhor Deus, concedei-nos a graça de amar e honrar São José, como amastes na terra e o honrais no céu. E vós, ó Glorioso Patriarca, pela estreita união com Jesus e Maria, vós que acusta de vossas abençoadas fadigas e suores, nutristes a um e outro, desempenhando neste mundo o papel do Divino Pai Eterno. Alcançai-nos luz e graça, para terminar com frutos este devoto exercício que em vossa louvor alegremente começamos. Amém. Alcançai-nos luz e graça, para terminar com frutos este devoto exercício que em vossa glória. Amém. Oh, São José Glorioso, por todos intercedei, e nos trabalhos da vida sempre vos favorecei. Oh, São José Glorioso, de Cristo Pai prestativo, valei-me, patrocinai-me, sede meu Pai compassivo. Oh, São José Glorioso, esposo da Virgem Cura, conduzi-me para os céus, abençoai-me esta aventura. Oh, São José Glorioso, santificado. Seja nosso nome, venha nosso, vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos vai hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Amém. Bendito é o fundo do nosso reino de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, amém por nós Pecadores agora, agora de nossa morte, amém Com muito júbilo, com muita alegria Você meu irmão, irmã, devoto, devota de São José O São José do Seminário Com júbilo cantemos a Ladainha Senhor, tende piedade de nós Tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Deus, Pai do céu Tende piedade de nós Deus Filho, Redentor do mundo Tende piedade de nós Deus Espírito Santo Tende piedade de nós Santíssima, santíssima brindade Jesus Cristo, tende piedade de nós Tende piedade de nós Alguém Alguém por nós Ilustre Filho de Davi Alguém por nós Nos gostar de Arca Alguém por nós Esposo da Mãe de Deus Rogai por nós Guardando a puríssima virgem Rogai por nós Sustentador do Filho de Deus Rogai por nós Amoso Defensor de Jesus Cristo Rogai por nós Chefe da Sagrada Família Rogai por nós Rosa Justíssimo Rogai por nós Rosa Justíssimo Rogai por nós Rosa Prontíssimo Rogai por nós Rosa Fortíssimo Rogai por nós Rosa Justíssimo Rogai por nós Rosa Justíssimo Rogai por nós Espelho de Deus Espelho de Paciência Rogai por nós Amante de Deus Amante da Pobreza Amante de Deus Amante de Deus Amante de Deus Amante de Deus Rogai por nós Amante de Deus Amante de Deus Amante de Deus Amante de Deus Irmão dos demônios, rogai por nós. Você por passando a igreja, rogai por nós. Correio de Deus, que tirais o teclado do mundo. Perdoai-nos, Senhor. Correio de Deus, que tirais o teclado do mundo. Correio de Deus, que tirais o teclado do mundo. Em liberdade divina. O Senhor constituiu o dono de sua casa. E pelo príncipe de todas as suas possessões. Oremos, Deus, que por vossa inefável providência, vos dignaste de eleger o bem-aventurado São José, para esposo de vossa mãe. Concebei-nos, nós vos pedimos, que mereçamos ter como intercessor no céu, aquele que veneramos na terra como nosso protetor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amado Jesus, José e Maria. Eu mostro ao meu coração, a alma e vida minha. Amado Jesus, José e Maria. Assiste-me na hora da última agonia. Amado Jesus, José e Maria. Fazer que em paz espire na vossa companhia. Viva São José! Queridos irmãos e irmãs, você, filho devoto de São José, mora no Crato ou onde esteja, que participa conosco neste momento desta Santa Eucaristia. Dando continuidade, neste momento de graças a São José, dando continuidade, vamos agora para a Santa Eucaristia, Santa Missa, com a oração da coleta, onde você agora apresenta a Deus todas as suas intenções particulares. Queremos rezar pelo Cícero Elineudo Alves de Oliveira. Ele faleceu hoje em São Paulo e é pai do nosso seminarista Cleuton. Cleuton está no segundo ano de filosofia. Oremos Ó Deus, que em vossa inefável providência escolheste São José para esposo de Maria, mãe do vosso Filho. Fazer que, venerando-o na terra como protetor, mereçamos tê-lo como intercessor no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Amém. 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 assim também refletiremos a imagem do homem celeste. Palavra do Senhor. Amém por toda a vida, a presença do Senhor, andarei na luz da vida. Meus inimigos haverão de recuar em qualquer dia em que eu vos invalcar. Tenho certeza, o Senhor está comigo. Na presença do Senhor, andarei na luz da vida. Confio em Deus e louvarei Sua promessa. É no Senhor que eu confio e nada temor. Que poderia contra mim um ser mortal? Na presença do Senhor, andarei na luz da vida. E vou cumprir, ó Deus, os votos que vos fiz e vos oferto o sacrifício de louvor. Porque da morte arrancastes minha vida e não deixastes os meus pés escorregarem para que eu ande na presença do Senhor. Na presença do Senhor, andarei na luz da vida. Na presença do Senhor, andarei na luz da vida. Aleluia, 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 aleluia. Felizes os que observam a palavra do Senhor, e que produzem muitos frutos até o fim perseverantes. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. A proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. A proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. E todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os passos do céu a comeram. Outra parte caiu sob pedras. Brotou e secou, porque não havia umidade. Uma outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram juntos. E as sufocaram. Outra parte caiu em terra boa. Brotou e deu frutos. Sem por um. Dizendo isso, Jesus exclamou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram. O significado desta parábola? Jesus respondeu. A nós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas aos outros, só por meio de parábolas. Para que olhando não vejam. E ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho. São aqueles que ouviram. Mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles. Para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sob a pedra. São aqueles que ouvindo acolhem a palavra com alegria. Mas não tem raiz. Por um momento acreditam. Mas na hora da tentação. Voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos. São os que ouvem. Mas com o passar do tempo. São sufocados pelas preocupações. Pela riqueza e pelos prazeres da vida. E não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa. São aqueles que ouvindo com um coração bom e generoso. Conservam a palavra. E dão frutos na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Queridíssimos irmãos e irmãs. Que conosco rezam esta Santa Eucaristia. Hoje hora da graça de São José. Nós ouvimos o evangelho que fala da parábola do semeador. Então a palavra que cai em terreno espinhoso, pedregoso, à beira do caminho. E todos estes não frutificaram. Portanto, quando Deus fala da missão evangelizadora. Do anúncio da boa nova. Ele já compreendia que três quartos daquilo que era proclamado. Não iria prosperar. Mas nós não é por este motivo que devemos nos esquivar. Aliás, nós temos até uma mania feia. Nós cristãos queremos justificar a nossa indisposição para a missão, para a evangelização. O que é que nós dizemos? O mundo está perdido. Não tem o que fazer mais. Para que a gente insistir? Não vai mudar mais nada. Outros. Não vale a pena. Não vale a pena a gente se esforçar mais. É a gente viver no nosso mundinho. Para que sair? Para que evangelizar? Para que anunciar? Se o povo não quer mais ouvir a palavra. Não esqueçamos. Deste um povo, três quartos não querem. Mas a outra parte quer. Portanto, devemos, se um só cristão, se um só ser humano, desejasse, tivesse sede, padecesse por necessidade da palavra, aí ainda existia a razão de ser da igreja de Deus. Ainda temos razão para evangelizar, para anunciar. Atenção. É interessante que fala toda dessa palavra anunciada. Aí diz uma parte nasceu, foi plantada no terreno bom e ela prosperou. Mas olha, quando se fala em palavra, não é somente uma palavra verbalizada. Não é só dizer, Deus seja louvado, louvado seja o nome de Jesus. Diga comigo, Jesus é a salvação do mundo. Chavões. Isso não salva ninguém. Nem dizer, eu aceito Jesus na minha vida. Não. Eu não me salvo dizendo. Eu me salvo fazendo. Eu me salvo encarnando a palavra em mim. E a encarnação desta palavra sai de mim para o outro, através das minhas atitudes. A palavra me molda e me impulsiona para falar as maravilhas de Deus. Mas também e sobretudo viver as maravilhas de Deus. E aí São Paulo vai nos apresentar exatamente essa forma de nós semearmos a palavra. Semeia em corrupção e ressuscita em incorrupção. Corrupção é um ato, não é uma ideia. O corrupto faz, ele destrói, ele corrompe o outro. Se eu deixo de corromper o outro, eu estou sendo incorrupto. Aliás, eu não estou não só sendo incorrupto, mas eu estou sendo um contra a corrupção. Aliás, atentem para as corrupções deste ano. Nós estamos no ano de eleição. Não vamos votar em corrupto. Não vamos votar em poder, seja em que esfera for municipal de governo, municipal ou legislativo. Não votemos em corrupto. A palavra de Deus abomina. O cristão que votar em corrupto está pecando mortalmente. Não é um pensamento de um padre ou de um outro. É a igreja de Deus na sua doutrina social. Votar em pessoas que promovam mal no mundo é assumir este mal na sua própria vida. E se eu assumo este mal, eu estou em pecado mortal. Diz ainda a São Paulo, semeia-se em ignomia e ressuscita-se em glória. O cristão é aquele que sabe contemplar a planície. Na planície está o povo de Deus. Nas planícies do mundo estão os abandonados. Nas planícies estão os sofredores, os enfermos, os presidiários, os idosos, as crianças em situação de rua. Todas as pessoas que padecem estão na planície. E o cristão aprende a olhar para a planície. E erguer os olhos. Glorificar a Deus. Erguendo os olhos. Para enxergar também o Deus. E ele sabe fazer um link. Uma relação do divino misericordioso. Agindo naqueles misericordiados. Eis a missão nossa. Termos essa capacidade de contemplar a terra. Olhando para o céu. Olhar para o céu. Contemplando a terra. Continua São Paulo nos dizendo. Semeia-se em fraqueza. E ressuscita-se em vigor. Qual é o vigor da nossa fé? Cadê o nosso entusiasmo na vivência da fé? A minha vivência de fé. O meu entusiasmo. Está. Tão somente. Quando eu estou dentro da igreja. Quando eu falo igreja. Eu me refiro ao templo. As paredes de um templo. Quando eu estou lá dentro. Até glorifico. Eu danço. Rebolo a mão para um lado. A mão para o outro. Fecho os olhos. Às vezes caio. Às vezes me levanto. E saio. Fico cheio de alegria. Como periquito na areia quente. Mas terminando aquele momento. A minha alegria. O meu contagiamento. Vai para o mundo. Ou eu deixo dentro da igreja? Eu faço a separação do templo. E do mundo. Ou seja. Da igreja fechada. E do espaço aberto. Que é o canteiro de Deus. Que é a estrada. No qual Deus semeou a palavra. Preciso unificar. A minha oração. Me impulsiona para uma ação. Ora. São. Me impulsiona para ação. Me impulsiona para o vigor. Aquele cristão pessimista. Aquele cristão. Que olha o mundo com um olhar totalmente vesgo. Este cristão não serve para ser cristão. Esse cristão. É um depositário de pessimismo. De incapacidade de ver esperança. É um cristão morfado. Cristão morfado não serve para ser cristão. Cristão morfado não sabe falar de Deus. Cristão morfado. Ele causa mal as pessoas. Ele atinge o interior das pessoas. O cristão morfado. Ele não é nem curado. Imagina. Como é que eu totalmente. Chegado pelo mofo. Que eu construí para mim mesmo. Como é que eu vou dar. A saúde para o outro. Se eu não tenho nem para mim. Então. Precisamos ser cristãos arejados. E o cristão arejado. Anda por caminhos. Veredas. Veredas. É aquele cristão que tem como dizia. Capacidade de enxergar o mundo. Com entusiasmo. E com vigor. Ele sempre tem razão para dizer. O mundo não está perdido. Há sempre uma possibilidade de transformação. São Paulo continua. Semeia-se em um corpo animal. E ressuscita-se em um corpo espiritual. Aí aqui nós temos a união. Vamos dizer. Do humano com o divino. Nós temos a fusão. A simbiose. Entre o terreno e o espiritual. Nós não vivemos em duas realidades. Mas quando o cristão. Ele é fermento autêntico. Não fermento vencido. Mas fermento novo. No mundo. Ele é capaz de juntar o céu e a terra. Não fazendo duas realidades inseparáveis. E transponíveis. Mas duas realidades que se encontram plenamente. Eu faço a experiência do céu na terra. E no céu. Levarei as bênçãos e graças para a terra. Viverei numa constante continuidade. E ao mesmo tempo. Complexidade. Um se completa no outro. O céu é a plenitude. A terra também é a plenitude de terra. O céu e a terra se encontrarão. O céu e a terra se abraçarão. Enquanto que nós. Quando nutrimos de alimentos. Que não nos dão a substância. Não nos dão vigor. Nos faz sempre cristãos. Acomodados. Cristãos acanhados. Cristãos que possibilitam. O distanciamento entre céu e terra. Que nosso glorioso patriarca São José. Ele que soube viver na terra. Todas as heranças do céu. Que nós aprendamos. A sermos homens. Semeadores. De semente celeste. Nas terras por onde andarmos. E nesta semeadura. Possamos ver brotar. O lírio da esperança. O jasmin do amor. A roseira da caridade. O cravo da esperança. E assim. No mutirão de jardinagem do céu na terra. Teremos um belo paraíso. Para pisarmos. Para caminharmos. E para sentirmos o cheiro do céu na terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Irmãos e irmãs. Reunidos para celebrar as maravilhas que Deus realizou em São José. Homem justo e humilde. Elevemos ao Pai do céu as nossas súplicas. Dizendo com toda confiança. Pai nosso que estás nos céus. Ouvir-nos. Pai nosso que estás nos céus. Ouvir-nos. Pai nosso que estás nos céus. Ouvir-nos. Ouvir-nos. Pai nosso que estás nos céus. Ouvir-nos. Ouvir-nos. Pelos que exercem autoridade neste mundo. Para que sejam humanos nas suas decisões. E pratiquem obras de justiça e de retidão. Ouvir-nos. Pai nosso que estás nos céus. Ouvir-nos. Pelos pais e mães de família. Para que a oração em família e os sacramentos. Alimentem a sua fé. E a dê a seus filhos. Oremos, irmãos. Pai nosso que estás nos céus. Ouvir-nos. Pelos jovens dos nossos seminários. E pelos que trabalham na sua formação. Para que os dons do Espírito Santo. Os iluminem. Oremos, irmãos. Pai nosso que estás nos céus. Ouvir-nos. Pelos homens que ganham pão com o seu trabalho. Para que os seus direitos sejam respeitados. E a sua dignidade humana reconhecida. Oremos, irmãos. Pai nosso que estás nos céus. Ouvir-nos. Por todos nós aqui reunidos em assembleia. Para que, por intercessão de São José. Tenhamos uma boa morte. Na paz de Deus. Oremos, irmãos. Pai nosso que estás nos céus. Ouvir-nos. Ouvir-nos. Atenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Que será depois na serta o teu próprio ser Sabemos que tudo tem valor depois que a terra visitaste Embora tivéssemos pecados foi bem mais que o que pagaste É teu também nosso coração Aceita, Senhor, a nossa oferta Que será depois na serta o teu próprio ser Aceita, Senhor, a nossa oferta Que será depois na serta o teu próprio ser Ofertas singelas, pão e vinho Sobre a mesa colocamos Sinal do progresso que fizemos e a que depositamos É teu também nosso coração Aceita, Senhor, a nossa oferta Que será depois na serta o teu próprio ser Aceita, Senhor, a nossa oferta Que será depois na serta o teu próprio ser Recebe, Senhor, da natureza todo fruto que colhemos Recebe o louvor de nossas obras e o progresso que fizemos É teu também nosso coração Aceita, Senhor, a nossa oferta Que será depois na serta o teu próprio ser Aceita, Senhor, a nossa oferta Aceita, Senhor, a nossa oferta Nós vos oferecemos, Pai Santo Este sacrifício de louvor para que sejamos Ajudados pelas preces de São José A quem destes na terra o lugar de Pai do vosso Filho Que vive reina para sempre Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Dar-vos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso E na comemoração de São José Servo fiel e prudente Celebrar os vossos louvores Sendo ele um homem justo Vós o destes por esposo A Virgem Maria Mãe de Deus E o fizeste chefe da vossa família Para que guardasse como Pai O vosso Filho único Concebido do Espírito Santo Jesus Cristo seu nosso Unidos a multidão dos anjos e dos santos Proclamamos vossa bondade Cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam A vossa glória Osana nas alturas Osana Osana nas alturas Osana 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 O céu e a terra proclamam O céu e a terra proclamam Do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou o céu e a terra proclamam Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos dizendo Tomai todos e bebeis Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazem isto em memória de mim Exume 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 Eis o mistério da fé Anunciamos Senhor a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando pois a memória da morte e ressurreição do vosso filho Nós vos oferecemos ó Pai O pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos porque nos tornaste dignos De estar aqui na vossa presença e vos servir Recebei ó Senhor a nossa oferta E nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos hermosos pelo Espírito Santo Fazer de nós um só corpo e um só corpo e um só espírito Lembrai-vos ó Pai da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Lembrai-vos ó Pai da vossa igreja Lembrai-vos ó Pai do vosso filho Cícero Elineudo Alves de Oliveira Que hoje chamaste deste mundo a vossa presença Concedê-lhe que tendo participado da morte de Cristo pelo batismo Participe igualmente da sua ressurreição Concedê-lhe contemplar a vossa face Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs Pelos quais rezamos E que morreram na esperança da ressurreição De todos que partiram desta vida Acolhei junto a vós na luz da vossa face Lembrai-vos ó Pai dos vossos filhos Enfim nós os pedimos Pai Tende piedade todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus e da igreja Com seu esposo castíssimo e amável São José Qual veneramos hoje Com São Genuário Com os santos apóstolos que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo vosso filho Concedê-nos o convívio dos eleitos Por Cristo, com Cristo, em Cristo A vós Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém Com amor e confiança Rezemos a oração que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Vende a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males Oh Pai, dá-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegido de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Disserte aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dai-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo Dai-nos a paz Dai-nos a paz Dai-nos a vossa paz Felizes os convidados ao banquete nupcial do Cordeiro Eis Jesus Cristo Pão vivo descido do céu Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno que entrei em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo A paz é tai que inteira A paz é oração Amém Não pode ser E Amém 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 Amém. Amém. A semente na terra caiu, e de terra tão boa brotou. Feliz quem anda com a verdade, na lei de Deus com integridade. Feliz quem guarda seu mandamento, no coração e no pensamento. Terra boa é aquele que ouviu, e a palavra de Deus praticou. A semente na terra caiu, e de terra tão boa brotou. A semente na terra caiu, e de terra tão boa brotou. A quem me der, a quem meu andar, teus mandamentos posso eu guardar. Se os mandamentos obedecer, não vai o mal acontecer. Terra boa é aquele que ouviu, e a palavra de Deus praticou. A semente na terra caiu, e de terra tão boa brotou. Quando tuas leis eu aprender, vou te louvar e agradecer. Eu vou guardar teu mandamento, mas não me deixes no esquecimento. Terra boa é aquele que ouviu, e a palavra de Deus praticou. A semente na terra caiu, e de terra tão boa brotou. Os que as maldades sabem evitar, a estrada certa vão encontrar. Senhor, tu deste os teus mandamentos, pra que eles sejam sempre guardados. A semente na terra caiu, e de terra tão boa brotou. A semente na terra caiu, e de terra tão boa brotou. A semente na terra caiu, e de terra tão boa brotou. A semente na terra caiu, e de terra a terra caiu, e de terra mais barrocos. ASemente nós 만들amos o botão brotou. Oremos Reanimados, ó Pai, por este sacramento Possamos levar uma vida justa e santa aos vossos olhos Graças ao exemplo e à intercessão de São José Que sendo justo e obediente Colaborou na realização de vossos grandes mistérios Por Cristo nosso Senhor Amém E agora vamos nos preparar para a exposição e a bênção do Santíssimo Sacramento É teu este momento de adoração Não tenho nem palavras para me expressar No brilho dessa luz que vem do teu olhar Encontro o meu abrigo, o meu lugar E quando estamos juntos entre nós está Passando em nosso meio a nos abençoar E tocas com ternura com a tua mão A cada um que abre o coração Minhas mãos se elevam Minha voz te louva O meu ser Se alegra quando estou em tua presença Senhor Senhor Minhas mãos se elevam Minha voz te louva O meu ser Se alegra quando estou em tua presença Se alegra quando estou em tua presença É teu este momento de adoração Não tenho nem palavras para me expressar No brilho dessa luz que vem do teu olhar Encontro o meu abrigo, o meu lugar E quando estamos juntos entre nós está Passando em nosso meio a nos abençoar E tocas com ternura com a tua mão Minha voz A cada um que abre o coração Minhas mãos se elevam Minha voz Minha voz te louva O meu ser O meu ser O meu ser se alegra Quando estou em tua presença Senhor Graças e louvores serem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém E agora meu irmão, minha irmã Fitando o teu olhar para Jesus no Santíssimo Sacramento do altar Conversa com Ele Apresenta as dificuldades da tua vida Tuas preocupações, angústias, tristezas, incertezas Esperanças, alegrias Vividos nesses últimos tempos Conversa com Jesus É uma relação de amor Eu amo e Ele me ama Infinitamente Fala com Deus Na Eucaristia Eu amo e Ele me ama E aí Eu amo e Ele me ama Ecarista E aí meu Senhor e meu Deus nesta noite onde honramos o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Ele que está presente em corpo, sangue, alma e divindade no Santíssimo Sacramento do Altar nós queremos pedir Senhor que nos ajude a semearmos a palavra a tua palavra tu és a palavra o verbo se fez carne e apitou entre nós ajuda meu Senhor e meu Deus a nossa igreja de Cristo sairmos pelo mundo sermos uma igreja missionária uma igreja profética uma igreja preocupada com todos os homens e os homens e o homem todo ensina-nos um método adequado de atrairmos a tua palavra os homens e as mulheres de hoje olha para as realidades de morte a Covid olha para as nossas famílias quantos membros já não tem fé já não professam a fé ou se dizem católicos nunca vão à igreja ajuda-os a fazer o encontro maravilhoso contigo a Jesus vê as realidades dos nossos pobres neste tempo de pandemia mesas vazias de pão muitas vezes vazias de amor vazias de esperança vazias de segurança vazias de educação vazias de saúde de moradia olha para essas realidades das nossas famílias ó Pai ó meu bom Jesus olha também para os nossos irmãos enfermos nos hospitais nos leitos de casa muitas vezes já sem perspectiva de vida conforta os seus familiares dá-lhe o conforto da enfermidade o conforto que brota da tua presença amiga da tua presença transformadoras faz com que nós cristãos não nos sintamos uma raça superior mas nos sintamos sim servos por excelência que a razão de viver que a razão de viver da nossa fé é te amar te adorar e te servir nos irmãos obrigado Jesus por esta oportunidade de estarmos juntos celebrando o mais sublime mistério o sacrifício mais pleno e mais perfeito visita cada um de nós faz com que nossos corações se dilatem para receber a ti que recebemos da Eucaristia que nos alimentamos fisicamente ou espiritualmente que sintamos-nos sacrário vivo o teu ostensório por excelência obrigado Jesus por tudo o que temos por tudo o que fazemos e por tudo o que somos abençoa-nos livra-nos protege guia-nos ilumina-nos e agora vamos nos preparar para a benção Tão sublime sacramento adoremos este altar pois o antigo testamento deu ao novo seu lugar venha a fé por suplemento os sentidos completar ao eterno pai cantemos e a Jesus o salvador ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor ao Deus amor e trino e trino temos alegria do louvor amém amém do céu do céu lhe destes o pão que contém todo o sabor Senhor Senhor Jesus Cristo neste admirável sacramento nos deixaste o memorial da vossa paixão dai nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue que possamos colher continuamente os frutos da nossa redenção vós que reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo amém do espérito do espérito do espérito do espérito Tchau, tchau. 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 Bendito seja seu sacratíssimo coração. Bendito seja seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do Altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja a Grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendito seja a Grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendito seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendito seja a sua Gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja. Dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre e o Papa. Sobre o nosso bispo, sobre o nosso paroco e todo o clero. Sobre o chefe da nação e do Estado. E sobre todas as pessoas constituídas em dignidade. Para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade. O Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos. E a cada um de nós em particular. E a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar. Ou que se recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem do purgatório. Dai-lhe Senhor o descanso e a luz eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus. rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. São José, rogai por nós. São José, rogai por nós. São José, rogai por nós e agora querido irmão, querida irmã faz a tua oração no coração se despede de Jesus no Santíssimo Sacramento e traz ele para morar no teu coração Eu confio em nosso Senhor com fé, esperança e amor Eu confio em nosso Senhor com fé, esperança e amor a meu Deus fiel sempre serei com fé, esperança e amor Seus preceitos assim cumprirei com fé, esperança e amor Eu confio em nosso Senhor com fé, esperança e amor Eu confio em nosso Senhor com fé, esperança e amor Nossa celebração Temos alguns avisos Amanhã a igreja de São José permanecerá aberta das 8h30 às 11h para a oração pessoal Cada um faz a sua oração pessoal Nada de grupo Pessoalmente vem para fazer a sua oração E lembramos que todos devem observar as recomendações de segurança sanitária Aquilo que é pedido o uso da máscara o álcool em gel Se sentar distantes Os locais dos bancos aqui da igreja São José estão todos demarcados Então, vindo fazer a sua oração pessoal das 8h30 às 11h Somente aos domingos Você deve trazer Não tem possibilidade de entrar sem máscara Se não estiver usando a máscara Não poderá entrar Lembramos ainda que a missa amanhã às 17h Será na modalidade online Portanto, amanhã ainda permaneceremos com a missa pela internet Vocês participarão de casa E nós aqui, seminaristas Aqueles seminaristas que estão aqui no seminário São José conosco Celebram E você celebra daí de casa E a partir do dia 27 de setembro Portanto, no outro domingo de amanhã, 8 dias Nós retomaremos as celebrações presenciais aqui na igreja de São José sempre às 17h Estaremos divulgando nas redes sociais as exigências de segurança para que os fiéis possam participar Então, no próximo no outro domingo depois de amanhã nós teremos depois do domingo de amanhã daqui a 8 dias nós iniciaremos as celebrações e logo, logo estaremos divulgando condições e vagas dentro da igreja de São José Queridos irmãos e irmãs Ide em paz e o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Vamos agora fazer aquele exercício tão bonito que a gente faz durante a festa de São José nos novenários que se Deus quiser no próximo ano vamos estar cheios de alegria celebrando Mas é aquele viva bem bonito aquele viva que só um filho de São José que frequenta aqui a igreja de São José sabe dar Então, prepara os teus pulmões enche aí, vai Viva São José Viva 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 E agora, minha gente eu vou pegar até o microfone para botar mais perto aqui da minha boca É aquele bem bonito Respira fundo vai bem para para coronavírus ficando cheio de ar isso faz bem também para o céu, para a gente ir para o céu louvando e grandezendo a Deus agora lá espirante os pulmões a nossa rua viva nosso Senhor Jesus Cristo viva uma santa e abençoada noite e até amanhã às 17 horas graças a Deus eis-nos aqui patriarca venerável para render os pretos de louvor com a virgem mãe o vosso filho amável ó recebem o nosso puro amor com a virgem mãe o vosso filho amável ó recebem o nosso puro amor astros luminosos milhos de jessé vim de pressurosos louvar a São José astros luminosos milhos de jessé vim de pressurosos louvar a louvar a São José amém o nosso puro amor amém Obrigado.